Boa tarde, quarto ano. Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje são as correções das páginas 12 a 15, que eu passei de atividade na aula passada, tá? Então, vamos começar aí com a página 12. Faça a divisão silábica das palavras a seguir e marque aquela que apresenta o padrão silábico. Vogal consoante, mais consoante, consoante vogal, mais consoante vogal. Então, plante, ela é de sílaba, porque divide em duas sílabas. Alguma, trisílaba, dividida em três sílabas. Apanhe, três sílabas, lembrando que o NH não pode se separar. Estrela, três sílabas, trisílabas. E melhor, duas sílabas de sílabas, lembrando que o LH também não pode se separar. Então, a letra que tem o padrão silábico pedido acima é a letra D, tá? Então, a letra D, ela tem vogal consoante, depois consoante, consoante, vogal na segunda sílaba e na última sílaba, consoante, vogal. Bom? Então, vamos lá para a próxima atividade. Faça a divisão silábica dessas palavras. Outro e bananeira. Então, outro é dividido em dois, que é de sílaba, e bananeira, dividido em quatro, que é polisílabas, né? E os padrões silábicos dessas palavras? De outro é vogal, vogal, mais consoante, consoante, vogal. E bananeira, nós temos consoante, vogal na primeira sílaba, consoante, vogal na segunda sílaba, consoante, vogal, vogal na terceira sílaba e na última sílaba, nós temos uma consoante e uma vogal. Próxima atividade. Vocês vão fazer a divisão silábica de lua e rua, que são palavras e atos, tá? Faça a divisão silábica, então. Lua. U e o A se separam, né? Por isso que quando as vogais se separam e elas são da mesma sílaba, nós chamamos de hiato. E rua, o mesmo processo, ó. U e o A se separam, formando assim um hiato. E os padrões silábicos dessas palavras? A lua, consoante, vogal, mais vogal. E a rua, a mesma coisa, consoante, vogal, mais vogal também. Então, agora vamos corrigir o jogo rápido. Releia este verso, vá para o meio da rua. Faça a separação silábica da palavra destacada, que é meio. Então, meio também nós temos aí um hiato. E indique o padrão silábico. Então, nós temos consoante, vogal, vogal, mais vogal, né? Identifique e classifique os encontros. Então, nós temos aqui o ditongo no EI, né? Do MEI. E o I e o O, quando se separa, hiato. Então, aqui acaba que a gente tem, ao mesmo tempo, um ditongo na primeira sílaba e um hiato na segunda sílaba, tá? Fiquem atentos a isso. A próxima atividade, nós temos aqui o que nós chamamos de tritongo, né? Que nós já vimos a matéria. Que são o encontro de três vogais juntos na mesma sílaba, tá? Então, vamos fazer a separação de iguais, que ela é de sílaba. E o U, o A e o I ficam juntos, por isso um tritongo. Quais não se separam, tá? E o U e o I ficam juntos. E o Uruguai é a trisílaba, separem três. E o Guai aqui, que o A e o I ficam juntos, também chamado de tritongo. O encontro de três vogais na mesma sílaba. Quantos sons vocálicos, gente, aparece na última sílaba? Gente, aparece três sons vocálicos, que é o som do U, do A e do I, né? No Uruguai, no Guai aí, o som de U, A e I, vocês conseguem perceber. Então, quantos sons que vocês percebem de vogais? Três sons, né? O U, A e o I. Por isso que são os sons vocálicos. E por último aqui, a correção da página 15. Imagine que o substantivo presente no verso fosse abraços. Como ficariam os adjetivos? Lembrando que adjetivo é aquilo que dá qualidade ao substantivo, tá? Então, segundo a norma padrão do português brasileiro, eles poderiam permanecer como estão no masculino e no singular. Meninos, o adjetivo sempre vai concordar com o substantivo. Então, por isso, tá? Não seria possível ele permanecer no singular e ele teria que ir para o plural junto com o substantivo. Complete os quadros com a forma adequada à norma padrão dos adjetivos, longo e apertado. Então, longos abraços apertados, né? Tem que concordar com o substantivo abraços, tá? Então, tudo no plural. Apertadas ruas estreitas. A mesma coisa. Os adjetivos aqui é o que está dando qualidade à rua. Então, vai para o plural. Bonita estrela iluminada. A estrela está no singular. Então, tudo permanece também no singular, não indo para o plural. Porque o adjetivo concorda com o substantivo. Tá bom? O abraço foi longo e apertado. Como ficaria o artigo O se o substantivo abraço estivesse no plural, gente? O que aconteceria com esse artigo? Ele concordaria com o substantivo. Então, se ele concorda, ele teria que ir também para o plural, tá? Então, ficaria OS ao invés de O. E se no lugar do substantivo abraço estivesse um substantivo feminino singular? Como que ficaria o artigo? O artigo também iria para o feminino. Então, A, tá? Ficaria no singular, mas passaria para o feminino, que aí o artigo feminino seria o A. Então, essas foram as correções da aula passada, para que vocês façam aí no livro de vocês. Meninos, para a aula de hoje, eu quero que vocês façam as atividades do livro das páginas 20 a 23. Então, essa página, ó, 20, 21, 22 e a 23. Vocês vão fazer na aula de hoje essas atividades e eu vou corrigir nessa aula e mandar a correção para vocês, tá? E como tarefa de casa, eu quero que vocês façam a 24 e a 25. E aí eu vou corrigir na próxima aula, tá? Então, da 20 a 23 vocês vão fazer agora e a 24 a 25 de tarefa de casa. E aí eu vou corrigir essas páginas da atividade em sala e mandar para vocês durante a aula, tá bom? E aí da tarefa de casa, na próxima aula, eu corrijo. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode me mandar as dúvidas lá no grupo que eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Então, até a próxima aula.